Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, sejam bem-vindos, muito bom dia, bom dia, bem-vindos todos, muito obrigado, 26 de abril, 26 de abril, 10 para as 8 da manhã, nós estamos a segundos para exercer fé, exerça a sua fé, exerçamos a nossa fé. Ótima hora, ótimo dia para iniciarmos uma semana de desafios, que o Senhor te dê muito vigor, que o Senhor te dê muita energia neste dia, para você viver essa semana, sobreviver a sua semana. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Nós nos reunimos como igreja nessa cidade, aleluia, muito obrigado, muito obrigado. Estamos começando a nossa semana, deixa eu dar uma geral aqui na gola, no colarinho, e vamos caminhando. Louvado seja o Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vinda também, glória a Deus, glória a Deus. Eu abençoo vocês que estão comigo nessa manhã, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Sala de oração, sala de oração, igreja Batista da Pampulha, estamos aqui reunidos em torno do nome de Jesus. É, estamos reunidos em torno da palavra, hoje nós vamos lembrar aquela mulher hemorrágica, hoje nós vamos lembrar a mulher hemorrágica, que exerceu fé, assim como eu te desafio nessa manhã a exercer fé. Exerça fé comigo, sabe? A sua fé não pode ficar mofada, engessada, você já ouviu muitas vezes aqui na nossa reunião que sem fé é impossível agradar a Deus. é necessário que aqueles que buscam a Deus, que é o meu caso, que é o seu caso, creia que ele exista, creia na existência de Deus, Deus existe, sabe? O cansaço, a pressão secular, resultados que ainda não vieram, tudo isso nos leva a desanimar, e é tudo que o inimigo quer. O inimigo não quer a sua vitória, o inimigo não quer o seu êxito, o inimigo quer te ver cabisbaixo de Covid, o inimigo quer te ver entubado, mas Deus quer te ver andando, Deus quer te ver são, curado, livre. É assim que nós exercemos a nossa fé nessa manhã. Muito obrigado pela sua presença, a Denise, a Kézia, a Cris do Balão, ei Tânia, eu abençoo vocês nessa manhã. Muito obrigado, muito obrigado, bom dia a todos vocês, a Tânia está conosco, a Claudineia, a Miriam, eu abençoo vocês. Abençoo toda essa comunidade, já estamos em 93 famílias. 93 famílias reunidas em nome de Jesus. Eu gosto de ler o texto, logo que passa de 100, aí eu fico mais seguro o aproveitamento do texto, não é? Ele é maior. Mas eu posso passar um spoiler para você. Jesus, caminhando, levantando, seguia também os seus discípulos, aquela multidão andando. Estou falando da mulher hemorrágica. E uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia. Veja bem a situação dessa mulher. Há 12 anos ela tinha uma hemorragia crônica. E o texto fala que ela veio por... Eis que a mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla das vestes. Ela agiu por fé. Ela deu um passo de fé. Ela deu um passo de fé. Isso. E é o que você precisa de fazer nessa manhã. Sem fé é impossível agradar a Deus. O desafio nessa manhã é que você exerça fé. Exerça fé. Hoje são 26 de abril. Caminhando para o término do primeiro semestre. E talvez você não tenha sido ainda impactado pelo poder de Deus. Essa mulher devia estar totalmente fragilizada. Andando numa multidão. Comece a ver a cena. Aqueles passos daqueles grandalhões empurrando. E uma mulher com 12 anos de hemorragia. Você sabe. Você que é mulher. Você sabe como é que ela estava. Pele e osso. Pele e osso. Pele e osso. Mas dentro dela. Dentro dela. Preste atenção comigo. Havia uma verdade. Havia uma esperança. Havia uma semente de fé. Ela cria. Ela cria. Que tão somente se ela tocasse na orna das vestes. Olha que loucura. Foi o Espírito Santo que colocou dentro dela. Essa. Essa. Esse desejo. Essa. Essa fé. Doze anos. Gastou tudo que tinha. Jesus andando um pouco à frente. Aquela multidão maluca empurrando-a. Mas ela cria. Se eu apenas tocar. Outro dia eu vi. Eu vi esse pedacinho desse vídeo. Da novela da Record. Fizendo uma perfeição. Ela. Ela no chão. Não é? Aqueles grandalhões. E ela vai por baixo. E toca as vestes. Interessante que Jesus naquela multidão. Ele para e fala. Ei. Alguém me tocou. E eu quero. Combinar com você nessa manhã. Nessa manhã. Um gesto seu. Jesus vai perceber. Um gesto. Uma conduta no coração. Precisa de sair por aí não. Aí. Aonde você se encontra. Se no seu coração. Você. Exercer fé. Tipo assim. Jesus. Hoje é meu dia. Jesus. Hoje. Chegou a minha hora. Eu. Eu não estou aguentando mais. Eu estou frágil. Eu. Eu não sei. Que que vai ser. Se eu continuar desse jeito. Isso. É exercer fé. Aquela. Aquela. Mulher. Dizia. Se eu tocar as suas vestes. E Jesus. Levantando-se. Seguia. E também. Os seus discípulos. E eis. Que uma mulher. Que durante. Doze anos. Vinha padecendo. De uma hemorragia. Veio por trás dele. E lhe tocou. A obra das vestes. Porque ela dizia. Consigo mesma. Se eu apenas lhe tocar a veste. Ficarei curada. Se eu apenas lhe tocar a veste. Eu ficarei curada. Curado. Então. Nessa manhã. 114 famílias. Já sinalizam. Medriana. Deus te abençoe. Carmelita. Miriam. Bebete. E tem. Adriana. Penido. Aleluia. Errei aqui. Não. Deus abençoe vocês. Você deve organizar o seu pedido de oração. Hoje tem uma novidade aqui na estrutura tecnológica. Tanto meio perdido. Mas nós vamos melhorar isso. Exerça a fé comigo nessa manhã. A mulher então se esforça toda frágil. Sem esperança aos olhos humanos. Mas dentro dela havia uma fome. Havia uma esperança. Se eu apenas tocá-lo. Então não perca a esperança. Não perca a esperança. Não perca a esperança. Tenha você parentes entubados. Tenha você parentes internados. Tenha você notícias ruins à sua volta. O Senhor é contigo. O Senhor está no controle. Deus conhece o seu coração. Deus conhecia o coração da mulher hemorrágica. O texto fala que Jesus voltando e vendo-a. Ele disse. Tem bom ânimo filha. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. A fé daquela moça. Doze anos de hemorragia. Já era um lixo. Que situação. Exerça a fé nessa manhã. Exerça a fé nessa manhã. Exerça a fé nessa manhã. Por isso, eu sou muito grato a você que comparece pelas manhãs aqui conosco. Muito obrigado pela sua presença. Juntos estamos vivendo dias de igreja. Ontem, na reunião, no culto presencial que tivemos, nós tratamos, nós falamos de que a igreja é um ambiente terapêutico. É um ambiente de cura. A reunião atrai o Senhor. Essa reunião pela manhã atrai o Senhor. Atrai a presença de Deus. Muitos de vocês são curados sem perceber. Muitos de vocês têm as suas demandas atendidas sem sequer manifestarem. Porque a glória, a presença do Senhor é legítima. Ela é real. Aleluia! Aleluia! Os primeiros 20 minutos do dia. Não é? Já são oito e dois. E eu creio que nessa manhã o Espírito Santo já tomou uma causa sua. O Espírito Santo já tomou sua vida. O seu lar. Eu quero orar. Eu quero orar pela Aline que pede oração pelo José Eliton. Ô Aline, eu quero interceder pelo José e dizer que o favor do Senhor é sobre ele. Será sobre ele. E nessa manhã o Senhor vai contemplá-lo. O Senhor vai contemplá-lo no nome de Jesus. Quero orar pelo meu querido vizinho Elias e Asueli. Jovem casal, eu os abençoo nessa manhã. Quero dizer que a infinita misericórdia de Deus é sobre vocês. Que o sopro do Senhor, que começou lá em Adão, se estenda ao pulmão de vocês dois. Vocês estão livres de toda malignidade. Vocês estão livres da morte. Em nome de Jesus de Nazaré. O Senhor os abençoe. Vocês estão livres de toda sequela. Creiam. Creiam comigo. Exerça a fé. Também eu quero orar pela Eliane que... Eu quero orar pelo filho da Eliane que pede pelo seu filho. Sempre digo, Eliane, que o pedido da mãe Deus capricha mais. Porque é marcado por clamor, por fé. Nós abençoamos o seu filho nessa manhã. E dizemos que dá a cabeça à planta dos pés dele. Ele recebe o vigor de Deus. O vigor na alma. O vigor na estrutura física. Em nome de Jesus. Também o Samuel que está com transtorno alimentar. É o filho da Eliane. Ah, é o filho da Eliane. Entendi. Então nós abençoamos o Samuel querido. Que você venha a ser curado, abençoado, restaurado. Nós dizemos que há vida sobre ele. Que há uma ordem de Deus sobre a estrutura alimentar dele. No nome de Jesus. Aleluia. 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 Andréa Sanzio, Deus te abençoe. Elis, Deus te abençoe. Lorraine Aguiar. Oh, Lorraine, Deus te abençoe. Oh, eu te abençoo em nome de Jesus. A sua doença, Lorraine. A sua doença, Lorraine, não tem cura para você, para a medicina. Mas o Senhor tem a cura. O Senhor tem a solução. O Senhor dá a ordem ao universo, às estrelas, ao sol. O Senhor, o nosso Deus, é um Deus que parou o sol. É um Deus que segurou a chuva quando Elias orou. Você lembra? O livro de Tiago nos fala que Elias era uma pessoa como nós. Tinha os mesmos sentimentos que nós. De repente você fala, Deus não vai me curar porque eu sou um mané. Porque eu sou um trabalhador, eu sou um peão da roça. Eu sou uma orelha seca. Deus não vai me curar. Mas a Bíblia diz que Elias era como nós. Ele também, sei lá, tinha lá a sua vida com as suas limitações. Mas a palavra nos fala que ele pediu para que não chovesse. E durante três anos não choveu. Depois ele volta a pedir para chover. E o Senhor atende e faz chover. A oração do justo pode ir muito no seu efeito. E eu quero te ajudar com essa compreensão a respeito. Está em Tiago a respeito da oração do justo. Você sabia que você é justo? É, você não é justo. Você não é justo pelo seu comportamento, pela sua conduta, pelo seu bom caráter. Você é justo porque Jesus te justificou lá no Calvário. Então hoje você se apresenta ao mundo do Espírito como um justo. Você se apresenta à sociedade como um justo. E quando você ora, a oração do justo, que foi justificado lá na cruz, pode ir muito na sua eficiência. Então quando Satanás soprar em você, soprar em você que a sua oração não funciona, esfregue na cara dele essa verdade. Que eu e você, nós nos tornamos justos na pessoa de Cristo lá no Calvário. Então quando você levanta uma de suas mãos, a sua oração vai lá no céu. A sua oração sobe montanhas. A sua oração invade o mundo do Espírito. Porque a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. A oração do justo pode ir muito na sua eficácia. Creia. A sua oração é atendida não porque você é um cara tremendo, é uma mulher de montes, é uma mulher de jejuns. A religião te leva a pensar que Deus atende você porque você jejua 40 dias. A religião leva você a pensar que a sua oração é atendida porque você usa a saia até o pé, o cabelo até a cintura. A sua oração é atendida porque Jesus te justificou na cruz. Toda injustiça que deveria marcar nossa vida, Jesus tomou sobre ele e nos tornou justos. Então quando você se dirige aos céus, você tem uma passagem aberta. Creia comigo. Creia comigo. Creia comigo. Creia comigo. Creia comigo nessa manhã. Creia comigo nessa manhã. A oração do justo pode ir muito na sua eficácia. A oração do justo pode ir muito na sua eficiência. Olha, presta atenção nisso. Oito e nove, hora de terminar, mas eu quero que você leve essa palavra. Você aí tem uma carreira duvidosa diante de Deus, mas Deus atende a sua oração. Porque não é o nosso jejum. Ah, não é seus quarenta dias. Não é suas vidas e vindas nos montes. Não é a campanha. Muitos dizem, eu fiz campanha tal e daí? Isso não muda Deus. O que acontece? Que Deus, na pessoa de Jesus, te justificou lá na cruz. E a oração do justo pode ir muito na sua eficácia. 126 famílias. E eu quero abençoar cada um de vocês. Eu tenho pedido a Meire que está agradecendo a oração pela tia Tereza que foi desentubada. Uau! Sabe por que, Meire? Você orou, Meire. E a sua oração foi atendida porque você é justa. Jesus te justificou. E a oração do justo pode ir muito no seu efeito. Aleluia! Muito obrigado pelo testemunho, Meire. E também a Miriam pede pelo filho Gabriel que está agarrado lá com a droga. Não é? Só o Senhor, só Deus. Deus tem a misericórdia do Gabriel. Visita o Gabriel, Senhor. Eu oro como um justo. Eu oro como um justo e creio que essa minha oração faz eficiente que o Gabriel consiga se ver livre da prisão das drogas. Gente, muito obrigado. Segunda-feira, todo mundo estrupiado, cansado. Mas amanhã nós vamos estar de volta às dez para oito. Eu quero perguntar a você que esteve no culto conosco ontem. É uma pesquisa. Se você esteve lá, coloque aí. Eu. Só isso. Porque é uma ação que nós vamos tomar. Quero continuar te abençoando. Mas eu quero saber quantos desses cento e vinte e vinte e quatro estiveram lá conosco. Você coloca, eu tive. Põe um joinha aí e nos ajuda na nossa pesquisa. A produção está atenta aqui, não é? Glória a Deus. Obrigado, Luciana. Deus te abençoe. Gabi, Deus te abençoe. Abençoe sua mãe. Aleluia. Que a graça de Deus, que o amor de Jesus, que a doçura do Espírito Santo seja com vocês nesse dia, nessa semana. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Pereira e Rosângela. Deus abençoe a todos. Eu sou um ao 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 é. Obrigado.